Responder a letra quem sabe Jamário Vemba Mister Fila da Coda Então hoje mais uma edição orgânica Mais uma edição orgânica O homem traz o violão E quando a pessoa passa pela rua e diz Ah faz mais daquilo Então pronto, sou eu a fazer de português A abordar-me na rua Faz mais daquilo Daquilo que é com violão obviamente E esta música obviamente Eu estou aqui sempre para tentar Defender aquilo que são as ideias de Guimarães E hoje trago uma música Porque hoje estamos num universo Em que todo mundo tem um bichinho de estimação O que é normal Aliás, quando eu cheguei a Portugal Achei que isso era obrigatório Porque era o único indivíduo no meu prédio que não tinha cão Não tinha cão, nem tinha nada Às vezes aparecia algumas melgas em casa Mas aquilo não dá para criar Não são propriamente obedientes Mas adoravam ouvir-te chamar nomes A batizar as melgas Não podia, só que depois eu não sabia se era a mesma melga Ou era a outra Porque é a janela aberta Entra e sai Tenho vizinhos com cães Tenho vizinho com coelho Agora, se o coelho do vizinho Fizer uma porcaria do prédio E eu dizer Olha, o coelho do vizinho Fez porcaria nas escadas Estarei eu a ofender o vizinho? Ou estarei simplesmente a narrar a sessão do seu pet Pronto, que é a questão que se coloca nesta educação E que tu achas que ele não está a ensinar Que é normal estar aqui Que maneira a mandar saudações para toda a família Incluindo os bichinhos da família E as pessoas se acham Ah, não pode falar assim Uma música linda Uma música incrível Que tem uma doce de realismo Não essa coisa tipo de viajar Saltar das luas e whatever, não Realismo total Menina, como é que vai? Então, daca um beijo E a família lá em casa Há muito que não os vejo E os animais lá da Quinta Conta-me como é que vai A água da tua mãe E o cavalo do teu pai Saudações Saudações para os bichos Claro, a canção começa mesmo com uma voz a mídia Normal, não há nada de mal nessa música Eu não sei Onde é que as pessoas tiram Ah, não Aquilo está Não, não A mãe tem uma égua Quero saudações para a égua Que pertence a vossa excelência Tua mãe Agora Se os outros escolheram outros bichos Problemas são deles A porca da tua irmã O porco do teu cunhado A vaca da tua prima Que eu vi na feira do gado Está lá Já está E estava na feira do gado E porque tinha condições para isso Agora Sou eu mau Porque a tua prima resolveu adotar uma vaca Como é pá Eu posso te gritar na rua Oi Ô Mariana Então A vaca da tua prima Não estou a falar da prima Estou a falar Da vaca Que pertence Sim, sim A prima Eu posso continuar A falar de chamar de gado vapim Porque o banheiro ainda vai E vai dizer assim Olha O burro do teu avó A mula da tua avó A cabra da tua tia Que Que Berrava quando fugia Acontece, não é? É a natureza Vai funcionar Não, eu não estou aqui a tentar agredir a família de ninguém Quem está na letra Está aqui E você pode cantar isso com mais Com mais Com mais fave Que é tipo O burro do teu avó A mula da tua avó A cabra da tua tia Que berrava quando fugia A cabra da tua tia Que berrava quando fugia Lindo Maravilhoso Não sei porquê Que as pessoas Epá Tentam Tentam sempre meter o que embarra Nessa onda As cabras quando fogem Berram? Sim Sempre Ok Constatação Esta música é real Esta música não é invenção Vão a balir A balir Exato A correr A correr E é bom Porque em Barreiros começa com aquela Introdução muito simpática Olá como estás E depois aborda temas como por exemplo A fuga dos animais A fuga dos animais Ainda vai longe Diz assim A gente tem melhores portões O que embarra nesta música Ainda aborda problemas Que às vezes ele encontra Na própria quinta Quando vai lá Visitar as famílias E os seus respectivos animais É incrível como cada membro da família Tem um animal Tem um animal diferente O amor dos animais é extraordinário É preciso uma quinta com uma área muito grande Exatamente São pessoas que têm Família rica Tem herdades Não é um apartamentozinho Que só dá para ter um cachorro dojo Não há Aí há uma herdade E que embarra O rei do gado E diz olha Problemas que ele encontra Naquela quinta Que dão obviamente uma Que ele diz olha A água da tua mãe Tinha um lindo trotar Tenta e muitas vezes Nunca consegui montar Porque o cavalo do teu pai Estava sempre a relinchar Nunca conseguimos O cavalo incomodava muito E perturbava a égua No sentido de impedir Realmente o trote Porque o cavalo Tem essas manias Pois é É muito possível Alguém tenta tocar na égua E já está lá Fazer confusão E as pessoas Ah não Ele tentou montar Não, não Era por equitação Era equitação Então faz favor Vamos ouvir isto Com a maior pureza Que existe em nossos corações Claro E se alguém ouvir isto Sem ser com essa pureza O problema está na cabeça Está na cabeça da pessoa Está a mandar a saudação Obviamente Ele começa a música Diz menina Como é que vai Olha Dá cá um beijinho Claro Então a família lá em casa Oh diz E os animais da quinta Conta-me como é que vão É um animal Sim Os animais da quinta Ou seja Tu podes pegar esta letra E pô-la Não só cantada Mas em diálogo Em diálogo Como é que vai Conta-me lá A égua da tua mãe Está boazinha O cavalo do teu pai É o cavalo Grande olhão Olha E a tua tia A cabra A cabra da tua tia Ela berrava quando fugia A cabra da tua tia Olha Vi a vaca da tua prima Na feira de gado Olha que incrível Está gordinha Onde é que está o mal nisto? Não está mal nenhum Pois não São os animais daqui Isto é uma arca de noé de sentimentos As pessoas são muita porca Responderá a letra Quem sabe Deixa o Mário Vimba Mr. Fila da Goda